Eu tenho um carregador portátil aqui que eu modifiquei para poder ligar a minha câmera, só que tem um porém, ele só me avisa quando a bateria já acabou, basicamente um LED pisca falando, ó, a bateria acabou. E é meio chato isso porque às vezes ele está totalmente carregado e eu não lembro, né, que eu carreguei ele, aí eu sou obrigado a pôr ele para carregar antes de levar a câmera para campo, por exemplo, sendo que ele já está quase totalmente carregado e eu não sei, aí põe para carregar à toa, né? Então no vídeo de hoje nós vamos construir um indicador com 4 LEDs que irá indicar o nível de baterias de lítio, de células, que vai de 3 volts até 4.2 volts. Você também pode adaptar esse circuito para baterias de 12, 16, 20, 24, para a tensão que você quiser. Por que não aproveitar a desculpa de um carregador portátil e um sabadão para aprender mais eletrônica? Não se esqueçam que componentes eletrônicos é no balde eletrônica e se quiser adquirir sua CNC para transformar as suas ideias em prática, basta entrar na nossa loja, o link está na descrição. Este vídeo é patrocinado pela PCBWay. Na PCBWay você fabrica suas placas de circuito impresso com alta qualidade e baixo custo. Não importa se você é entusiasta, profissional ou tem uma empresa, você pode fabricar suas placas na PCBWay. E a PCBWay está com uma super oferta. Você poderá encomendar 10 PCIs dupla face por apenas 5 dólares ou contratar montagem de 10 PCIs por apenas 88 dólares. Link na descrição. Este daqui é o carregador portátil da Sony que eu adaptei para poder ligar minhas câmeras nas filmagens de campo. Eu imprimi em baixa resolução uma caixa em 3D para poder alojar todo o circuito. Como nessa bateria de polímero de lítio não veio nenhum código escrito, não pude procurar o datasheet para obter maiores informações. Porém, essas células normalmente possuem uma tensão nominal de 3,6 volts e são carregadas e descarregadas entre 3 e 4,2. Eu pude confirmar isso medindo diretamente a tensão da bateria. Sei também que a capacidade desta bateria de polímero de lítio é de 5.000 mAh, pois veio escrito na carcaça original. Para podermos projetar um circuito que mostre a capacidade de forma precisa, teria que ter o datasheet com o gráfico que mostre a relação entre a tensão e a capacidade da bateria, pois dessa forma saberíamos qual é a capacidade da bateria em cada nível de tensão. O gráfico seria parecido com esse, porém este é de outra bateria e não serve. Então vamos simplesmente considerar a descarga como linear e calcular 4 níveis de tensão considerando a variação, pois eu não preciso de muita precisão em um carregador portátil. A tensão máxima é de 4,2 volts, enquanto a mínima é de 3 volts. Então a variação vai ser de 1,2 volts. Dividindo 100% da carga por 4 LEDs, temos que cada LED representará 25% da carga de forma aproximada. Podemos então calcular o valor da tensão para cada porcentagem considerando a variação máxima de tensão. Sabemos que a bateria estará na sua capacidade máxima em 4,2 volts. Em 75% da capacidade teremos 3,9, em 50% 3,6 e em 25% 3,3 volts. Os LEDs irão representar uma faixa de capacidade, então o de 25% estará ligado entre 3 e 3,3 volts, o de 50% estará ligado entre 3,4 e 3,6, o de 75% entre 3,7 e 3,9, o de 100% entre 4 e 4,2, e quando todos estiverem desligados representarão 0% da capacidade. Utilizando eletrônica analógica podemos resolver esse problema de forma bem satisfatória, mantendo o consumo baixo, pois o nosso circuito será ligado em uma bateria e por isso ele tem que consumir pouca bateria. Esse daqui é o nosso circuito, um circuito com um funcionamento muito simples e fácil de montar. O funcionamento dele baseia-se no LM399. Temos aqui o datasheet do LM399 e podemos observar que basicamente dentro desse circuito integrado temos 4 comparadores. O problema de projetar um circuito para medir o nível de tensão de uma bateria de lítio é que a tensão dela é muito baixa, 3 volts normalmente. Então uma grande vantagem do LM339 é que ele trabalha com 3 volts, até menos se você for ver na prática na verdade. Aqui você consegue observar onde cada entrada ou saída do comparador está ligado. Para que você possa entender esse circuito, você tem que lembrar do funcionamento de um comparador de tensão. Este daqui, o LM399, possui 4 comparadores com saída com coletor aberto. Como assim? Você está vendo a saída aqui? Você pode observar que a saída provém do coletor de um transistor NPM. Isso é conhecido como coletor aberto. Os únicos dois estados que podemos ter na saída é o ground, porque o emissor está ligado no ground, ou aberto, ou seja, o pino flutuando. Não temos como ter tensão positiva aqui. O funcionamento desse comparador de tensão é simples. Quando temos uma tensão na entrada inversora maior que na entrada não inversora, que é positiva, a saída vai para o nível zero, vai para o ground. E daí vai ligar o nosso LED, pois o negativo do nosso LED está conectado aqui à saída. Se a tensão na entrada positiva for maior que na negativa, o que vai acontecer é que nós não teremos nenhum sinal na saída, nem ground, nem VCC, então o nosso LED irá desligar. Esse é basicamente o funcionamento. Ele se chama comparador de tensão, pois ele compara as tensões da entrada e dá um resultado na saída. Vocês podem observar que na entrada negativa, na entrada inversora, nós temos um potenciômetro que está ligado a VCC e ao ground. Então vocês concordam comigo que de acordo com a regulagem que eu faço no potenciômetro, a tensão de saída vai ser de zero até VCC. Aqui nós temos a bateria que representa a bateria de lítio. Eu estou usando esses terminais, está vendo aqui, VCC, VCC, que basicamente serve para que eu monte o meu circuito de uma forma menos poluída, não fique tantos riscos no meio. Então aonde que tem VCC escrito é onde tem 4 volts aqui da nossa bateria. Se eu colocar o medidor de tensão aqui, vocês vão conseguir ver o que eu falei. Conforme eu mexo o potenciômetro, a tensão aqui é alterada. Na entrada não inversora, nós temos o Vref. A Vref é uma tensão que nunca muda, é a tensão de referência. Eu utilizei para obter essa tensão de referência, esse circuito com LM317. Talvez você possa estar pensando que utilizar um zener iria ser melhor, pois iria deixar o circuito menor. Nesse caso não, porque o zener não iria fornecer uma tensão de referência muito precisa. Ou seja, conforme a tensão da bateria ia mudando, a do zener também ia variando demais para o nosso circuito. Então montando esse circuito com LM317, você consegue uma tensão de referência de 1.25 volts muito estável, que independe da tensão da bateria. Então veja bem, nós temos aqui 4 volts, simulando a nossa bateria de lítio, e a tensão aqui no pino de Vref, que está ligada ao positivo de todo comparador, é sempre de 1.25. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 3.5, a tensão continua de 1.25. Prestem atenção nesse detalhe. A tensão que o nosso circuito tem que funcionar é de 3 volts a 4.2 volts, que normalmente é a tensão de uma bateria de lítio. Se eu colocar aqui 3 volts, você vai observar que a nossa tensão de referência vai cair. Ué, Marlon, mas você não falou que ela ia permanecer estável? Mas ela permanece, galera. O que acontece é que existe uma certa divergência na simulação do Proteus com relação à prática. Então, eu medico o multímetro em 3 volts e a tensão continua sendo 1.25, tendo mínimas variações. Então, sim, acontecem pequenas divergências com relação à simulação do Proteus e na prática, né? Mas é bem pouca. Então, em todo o terminal aqui do Vref, nós temos 1.25 volts. E olha só que interessante. Você concorda comigo que a tensão na saída do potenciômetro sempre vai variar de forma diretamente proporcional à tensão de alimentação? Então, essa tensão, quando a tensão da bateria sobe, ela sobe. E quando ela desce, ela desce também. Dessa forma, podemos escolher a tensão para fazer a comparação, assim, acionando o nosso LED na tensão desejada. Vou te dar um exemplo. Supondo que nós queremos acionar o LED em 4 volts. Vou dar um play. Eu quero ligar esse LED aqui quando a bateria estiver em 4 volts e ela está. Então, eu vou ajustando o meu potenciômetro aqui até a iminência do LED ligar. Vamos lá. Aí, o LED ligou. Percebam que a tensão na entrada inversora é 1.28, maior que na de referência, que é 1.25. Então, a nossa saída vai para o ground. Se, por um acaso, a tensão da bateria baixar para 3.7, por exemplo, o nosso LED vai desligar. Pois a tensão na entrada inversora vai ser menor que na não inversora. Dessa forma, podemos selecionar qualquer tensão para que o nosso LED ligue. Aí, basta ajustar os potenciômetros de forma que cada LED ligue de acordo com a tensão que representará a carga da bateria. Então, eu montei o circuito na protoboard e a primeira coisa que temos que fazer é girar os trimpots de forma a desligar todos os LEDs. Depois, colocamos nossa fonte na tensão mínima da bateria, que seria 3 volts. A partir daí, vamos girando o trimpot lentamente até o LED acender. Assim que acender, é só você parar de girar o trimpot. Pronto. O seu LED está calibrado para 3 volts. Agora, vamos ajustar a fonte para a tensão que o próximo LED tem que ligar, que seria de 3,4. Giramos lentamente o próximo trimpot até o outro LED acender. Agora, nós fazemos o mesmo para as outras tensões, que seriam de 3,7 e 4 volts. Agora, você pode observar que nosso circuito funciona muito bem ligando o primeiro LED em 3 volts, o segundo LED em 3,4, o terceiro LED em 3,7 e o último em 4 volts. Agora, eu vou cortar um pedaço de PCI padrão, colocar os trimpots, o LM339 e todos os outros componentes. Faço a solda, marco os furos dos LEDs na caixa e furo com broca de 3mm. Conecto os LEDs no circuito, conecto o positivo do circuito ao positivo da minha bateria e o negativo do meu circuito ao negativo da bateria que passa através dessa chave. Assim, somente quando eu ligar a chave, o circuito me mostrará o nível da bateria, não ficando ligado o tempo todo consumindo a carga da bateria. Lembrando que esse circuito funciona para qualquer bateria de lítio que vá de 3 a 4,2 volts, galera. Também dá para modificar esse circuito para funcionar com várias células em série para diferentes tensões, 12, 24, 16 e essa modificação nós podemos ver em outros vídeos. Agora eu consigo saber quanta carga há no meu carregador portátil, dessa forma posso saber se é necessário recarregá-lo novamente para ir para campo de novo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. Tchau, tchau.